Olá, gostaríamos de convidar a todos, pesquisadoras e pesquisadores do Centro-Oeste, para participarem do nosso 15º Encontro Regional Dampé de Centro-Oeste, que tem como tema principal Educação e Pesquisa, Impactos, Responsabilidade Social e Perspectivas. A nossa Regional Centro-Oeste deste ano está sendo organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, juntamente com o Fórum de Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação em Educação da região Centro-Oeste, e é com muito prazer que convidamos para o desafio de participar dessa reunião que acontecerá em novembro e será totalmente online. É um novo desafio para a Amped, para o Centro-Oeste e para toda a comunidade científica construir um evento nessa modalidade, e por isso a presença de vocês é fundamental. Venham, participem conosco da 15ª Reunião Científica da região Centro-Oeste. Música Música